Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu pensei em você Te perdo nos meus sonhos tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece gritos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer que tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor Tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor Sorria o nosso amor Sorria o nosso amor Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu vejo você Você, te perdo nos meus sonhos tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece grelos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer, pare de dizer Pare de dizer, tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto destino é quem diz Vem! Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que é pra ser achado e lindo Sorria o nosso amor Tá tão lindo, não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor Tá tão lindo, não quero ver você tão triste assim Há muita luz ... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto